Sabe, quando formos embora, sentirei saudade deste lugar. Méti? Méni, ajude-me. Estou perdida há tanto tempo. Por que não vim a procurar? Eu procurei. Você fugiu. Por que? Veja que chique este passe para o Salão das Grandes Apostas. Dá para imaginar como esse pessoal deve ser metido? Eu não acho que o lugar deles seja mais importante que o nosso. Você acha? Não sei. Eu tento ficar longe daquele lugar. Sério? Por que? Por causa do meu... do meu... meu problema. Glóris? Compadre? Ué! Sério? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tenho, mas reconheço um bom caso quando vejo um. Ei! Se Maximino vir isso, vamos acabar em um par de vasos de cerâmica. Não seja tolo. Ele jamais me machucaria. Ele me ama. Manny, enfim, sós. Conte-me, como vai a burguesia? Ótima. Como está Max? Ah, não. Nem comece. O que você está fazendo com uma víbora como Nick? Eu poderia explicar, Manny. Mas você não iria entender. Andar por aí com o advogado do seu namorado pode ser perigoso. Oh, acho que eu estava enganada. Você entende? Estou preocupado com Lola. Ela está perdida, Manny. Ela se apaixonou por Maximino. Este é um erro que eu jamais cometi. Você acha que Nick a machucaria? Só se a encontrar. E vá por mim. Ele não é muito bom para encontrar coisas. A noite do palco aberto parece um grande sucesso. As almas tímidas sempre precisam de um pouco de tempo para criar coragem. Sabe, estou pensando em comprar este lugar. E houve um tempo em que eu pensei em comprar o seu. Mas então resolvi pedir a meu namorado Max que o comprasse para mim. Pode ficar com ele. Estou saindo da cidade. Manny, de repente você me pareceu tão interessante. Por que você está indo embora? Dona Leigata, sabe? Sou uma fraude. Sou encrenca. É, certo. Você está atrás daquela garota fantasma que ainda o perturba tanto. Bem, tem um poema que escrevi só para você. Preste atenção porque é bem curto. É assim. Estou. O. 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 Quem sabe ajudaria se você subisse lá e desce início ao show. Oh, Manny. Ler poesia no meu próprio estabelecimento? Seria como se isto fosse um grande templo construído só para me idolatrar. Oh, vamos? Está bem. Vivos. Adormecemos. A vida é só um movimento rápido dos olhos. Numa cama quente. Aconchegante. Enterrados. Despertamos. O sonho da carne acabou. Agora que estamos loucamente mortos. Ótimo. Sim, mas foi o último. Ei, que tal outro poema? Está bem? Do pó para o pó. Pó és e em pó has de tornar-te. Do pó para o pó. Do pó para mim. Do pó para o pó. Para o pó. Para o pó. Ótimo. Sim, mas foi o último. É tão pouco escuro aqui, não acha? Escuro e frio. Como o coração dos homens. Bem, venho buscar você mais tarde, meu coração. Vá treinando, Manny. Você vai entender. Um gole já derruba. Ei, você não me viu pondo um ingrediente secreto nessas doses de caixão, não é? Calma. Foi Olivia que roubou a receita de mim. É, ela rouba dos ricos e dá para o pobre de mim. Não vou comer nesses pratos sujos e também não vou lavá-los. Não vou beber água suja de larguilé, nem posso levá-la só com as mãos. Vamos deixar o garçom limpar tudo depois. Não quero parecer o opressor capitalista, mas agora eu tenho quem faça isso por mim. Não quero parecer o opressor capitalista, mas agora eu tenho quem faça isso por mim. Mas você não percebe? Se o governo desaparecer, nossos problemas vão com ele. Bobagem, sempre precisaremos de forças armadas para impedir a volta do capitalismo. Esse tipo de pensamento fascista está tão morto quanto você, companheiro. Quando nos livrarmos de todas as armas, as pessoas começaram a se policiar e a própria opinião pública fará com que não cometam crimes. Olá, ricos herdeiros. Ei, vejam quem está aí. É Manny Calavera, o exemplo mais completo de novo rico. Caia fora, seu almofadinha. Estamos falando de coisas que você jamais entenderia, como verdade e beleza. Buenas noches, companheiros. Ei, Manny, sem ofender, mas não temos tempo para reacionários como você. É porque vocês acham que eu sou reacionário. Você tem cheiro de bacon e opressão, cara. Manoel, lamento saber que você não teve notícias de sua match. Tenha paciência e mantenha seu coração aberto. Se tiver de ser, algum dia vocês estarão juntos novamente. Ha, ele ainda acha que estou apaixonado por ela. Ei, eu já comentei que vocês me lembram um amigo meu? Salvador Limones? Salvador Limones é uma ficção. Um ser lendário que povoou o inconsciente coletivo dos revolucionários. Idiota, Salvador Limones existe. E é um grande homem. E também tem uma letra péssima. O que é isso? Eu, Salvador Limones, o saúdo? Manuel Calaveira? Um grande aliado nesta nobre revolução? Você conhece mesmo Salvador Limones? Como ele é? Por que você não disse que era um soldado da liberdade, Manuel? Não posso falar a respeito. Oporia todos os envolvidos em risco. Uau! Pesou! Preciso ir. Portanto, ah... Viva la revolución! Oh, cara! Vocês se importariam se eu desse uma olhada nesse livro? Numa boa, irmão! Tchau, 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 tchau! Oh, é sinistro aqui. Que fria, hein, Terry? É, está sempre frio para quem não tem emprego, Manny. Quem está desempregado? Vocês não são do sindicato? O sindicato? Ah, eles nem ligam para nós, os pequenos. Os tiras mandam neles, e você, mais do que todos, deveria saber, Manny, que os tiras estão na gaveta dos cartéis de jogo. Por que vocês não estão lá trabalhando? Você não conhece as regras aqui do cais. Conhece, Manny? Para ter um emprego, é preciso pagar a taxa extra do sindicato, que não é barata. Não pagamos, então nos põe na geladeira. Então, por que vocês não pagam o sindicato e pronto? Temos nosso orgulho, Manny. Somos direitos, sabia? Sem falar que não temos nenhum dinheiro sobrando, agora que não estamos trabalhando. Quer dizer, é um problema em que a solução torna o problema pior. Como um círculo vicioso? É, puxa, eu queria saber palavras assim. Vocês estão sendo explorados, precisam fazer alguma coisa. Ah, e o que podemos fazer? Somos apenas um punhado de zangões desorganizados. Não sabemos nada de nada, a não ser como levar pancada. Seu sindicato é corrupto, por que vocês não registram uma queixa? Ha, 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 essa foi boa, Manny. Vocês ouviram isso, rapazes? Ele acha que deveríamos registrar uma queixa. Acho que vocês são um punhado de resmungões. Você não sabe como é, Manny. Todos os dias a gente vem pra cá e tenta ganhar a vida honestamente, e aí descobre que precisa ser canalha pra vencer aqui. Isso tira todo o seu pólen, Manny, enfraquece você. Se os tiras mandam no sindicato, e o jogo está com os tiras na gaveta? É, então quem realmente toma conta do jogo? Bem, sem querer ofender, Maximino é o chefão da cidade, claro. Mas dizem que ele recebe ordens de uns gangsters da pesada de Elmarrow. Aquela pista de gatos é só fachada para lavagem de dinheiro, se é que você me entende. Ei, meu negócio é limpo, não tenho ninguém na gaveta. E o dinheiro da proteção? Pagamos toda semana, direitinho, como qualquer lugar honesto deveria fazer. Vê o que eu quero dizer? Esta cidade é um grande carnaval de malandros. Todos rindo e dançando e quebrando o galho uns dos outros. Ei, você pode me emprestar um cartão do sindicato? O quê? Isso é uma piada? Você sabe quanto eu tive de pagar pelo meu, ao Chuchila Charlie? Vocês conhecem um tal marujo naranja? Marbelhas e marujos não se misturam. Mas vocês são do mesmo sindicato? Bem, talvez, mas algumas tradições são sagradas, Manny. Já que você não está usando suas ferramentas, poderia me emprestar? Bem, nós as vendemos para alimentar nossas famílias. Então, como vocês vão poder trabalhar? Eu disse que as coisas estavam complicadas por aqui, Manny. Vocês precisam ser fortes. As coisas não são como deveriam ser por aqui, Manny. Nós, abelhas operárias, fazemos todo o trabalho. Mas não influenciamos o... O... É que o jeito como as coisas são produzidas deveria ser controlado pelas... Quer dizer, a gente deveria... Ah, esqueça! Eu sou apenas uma abelha iletrada, esfomeada e desempregada. Acho que essas são as palavras que você procura. Os operários devem controlar os meios de produção. Os operários devem controlar os meios de produção. É isso! É isso que eu venho tentando dizer. Quem impedirá que os grandes da indústria construam esses navios como o pólen da explorada classe operária? Nós precisamos reagir! Sim, sim, sim. Hum, o que é isso? Uma abelha agitadora? E eu digo, larguemos a ferramenta já e mostremos a eles quem produz o mel por aqui. Agora chega! Sindicato, 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 sindicato... Sabe, sempre achei que as abelhas podiam ter duas cores, preto e amarelo. Mas você me parece ser todo vermelho, amigo. Ah! Ei, o que está fazendo? Temos o direito de fazer reuniões pacíficas! Ótimo! Você vai precisar de muitas reuniões depois que o deixarmos em pedaços, camarada! Manny! Preciso de um advogado! Um advogado! Puggen! Agora vai ficar difícil soltar o rapaz e trazê-lo de boda para cá. Ainda bem que conheço um advogado que me deve um favor. Preciso de um advogado que me devem embolir. Tarde da noite no Necrotério, hein, Membrio? Você sabe que eu não durmo com fulanos de tal na laje, Manny. Se eu não identificar estas roseiras hoje, não estarei pronto para os dois que vão chegar amanhã. E antes que me dê conta, estou até o pescoço de Azaleias. Quem tem de cavar canteiros de flores é Membrio, não eu. Que triste fim. Estes dois brotados e ninguém para reclamar os corpos. A morte é um triste fim para todos nós. Como vão os negócios? Em alta, infelizmente. A cada dia mais crimes e cada vez mais brotados como estes. Tem alguma coisa acontecendo em El Marro. E seus negros tentáculos estão finalmente chegando a Rubacava. Membrio, por que você continua na cidade? Por que não vai para o nono submundo? Manny, a gente só consegue procurar algo durante tantos anos, enquanto não deixa de acreditar em tudo. Exatamente o que você está procurando? Estou procurando um tesouro que parte de mim não quer encontrar. Pois quando eu descobrir o triste dobrão que me dirá quem é esta pobre alma, minha recompensa não será riqueza, mas a chance de dar um telefonema e partir o coração de alguém. Naturalmente, com este equipamento a busca poderia levar algum tempo. Você não acredita no nono submundo? Por que você acha que estamos todos aqui em Rubacava? Porque temos de pagar nosso tempo, ou não podemos pagar passagem, ou... Manny, nós desistimos, todos nós. Quando você ficar aqui o tempo suficiente, também desistirá. Às vezes você pensa se seu trabalho está afetando o Membrio. Bem, botânica forense é um trabalho difícil, Manny. Mas você já passou algum tempo aqui como florista? Em vida, tornaram-se floristas porque gostavam de flores, mas aqui, as flores são o símbolo da dor, da morte dentro da morte. O conflito de sentimentos vai aumentando e eles acabam ficando loucos. Obrigado pela dica. Acho que vou começar a mandar buquês de balões de agora em diante. Posso ajudar? Claro. Segure bem essa folha aqui. Manny? Não posso fazer isso. Eu sei. Só estava testando. Como você consegue trabalhar? Sem ficar irritado, você quer dizer? O segredo da minha felicidade, Manuel, é que tem o coração de um garoto de 12 anos. Ele está guardado em um vaso. Quer ver? Não. Desculpe. Piada de legistas. Bem, não quero aborrecê-lo mais. É sempre bom receber visitas. Ei, Terry, você fez um belo discurso. É, pode ser, mas foi o que me trouxe para cá. Calma. Vou lhe arrumar o melhor advogado da cidade. Certo, Manny, mas depressa, antes que o zunzum da luta se perca. Recompensa pela carga roubada da área de recebimento, incluindo uma mala grande com as iniciais HL. Manny, mas depressa, antes que o zunzum da luta se perca. Manny veio aqui me ver. Bem, achei que você gostaria de companhia, já que todos saíram para o dia de finados. Então, Manny, por que você não fica por aqui até às seis? É a hora que eu saio? O que o dirigível está esperando? Ah, estão só fazendo a limpeza, mas eles são muito minuciosos. Usamos uma nave limpa aqui, você sabe. Noite agitada? Não muito. Todos já foram para casa por causa do feriado. Isto aqui está morto e eu estou entediada, Manny. Por que você não veio mais à minha casa noturna? Bem, Manny, para ser sincera, é por causa da sua chapeleira. Toda aquela energia tem vontade de esganá-la. Já tentei isso. Não adiantou. Posso experimentar seu detector de metais? Por que esse interesse repentino por detectores de metais, Manny? Sou só um colecionador? Bem, eu mostro para você na hora do intervalo, está bem? E que horas é o intervalo? Ao amanhecer. Ah, é tarde demais. Eu embarco esta noite. É, certo. Já caí nessa muitas vezes. Acho que está na hora do seu intervalo. Vamos lá atrás tomar alguma coisa. Aí você me conta sobre o seu trabalho, o perigo, os detectores de metais. A parte dos fundos é de serviço, Manny. E eu também. Que tipo de serviço acontece ali atrás, Carla? Revista completa e... você não se enquadra. Por que não me enquadro para uma revista completa? Manny, concordo que ajudaria a passar o tempo, mas temos regras e procedimentos aqui. E nunca se sabe quando eles estão observando. Só posso fazer uma revista completa quando a revista normal não revelar nada. Ei, vamos tentar. Uh, adoro essa parte. Queira colocar todos os seus pertences sobre o balcão de segurança. Ah, você está limpo. Droga, Manny. Quase tive que tirar sua roupa. Não quero mesmo fazer isso. Bem, talvez só um golinho. Ah... Queira colocar todos os seus pertences sobre o balcão de segurança. Tem certeza de que não está levando mais nada? Nada que goste de parar essa coisa. Então, senhor, receio que terá de me acompanhar. Regres são regres. E como meu pai era militar, nós moramos em vários lugares. Uhum. Lembro daquela cidade para onde mudamos quando eu estava na primeira série. É mesmo. Pois é, o único produto da região eram figos. Alqueires e alqueires e figos. É interessante. Onde quer que você olhasse. Eu, pessoalmente, nunca liguei para figos. Eu sempre gostei mais de damascos. Não, não. Eu também não. Ou ameixas. Você não adora ameixas secas? A textura é tão deliciosa. Bem enrugadinhas como a cara da minha avó Reencarnación. Damascos. Ai, coitada da vovó Reencarnación. Ela vivia se esquecendo das coisas. Que nome interessante. Lembro de uma vez, quando eu tinha seis anos. Ou será que eu tinha sete? Ah, seis. Bela idade. Não, não, não. Não, eu tinha seis, porque Rodolfo ainda estava vivo. Ah, Rodolfo era um bom cachorro. Tão bonzinho. A gente nem se importava por ele ser surdo. Eu tive um cachorro certa vez. Surdo total, mas uivava quando se esquentava. E o som saía como se fosse um gato tossindo para tirar os pelos da garganta. O que o nosso gato fazia sempre, porque ele era muito peludo. Eu não gosto de gatos muito peludos. Você gosta, Manny? Eles são tão... Prefiro gatos de pelo curto. Não, porque custa mais caro para empalhar. Eles parecem menos presunçosos. Às vezes as pessoas me acham presunçosas, sabe? Bem, isso é interessante. É verdade, acham mesmo. Não sei por quê. Acho que é porque sou tímida. Eu era muito tímida na época da escola. Nunca fui a uma festa, dá para acreditar? Você parece tímida. Não me interprete mal. Os rapazes me convidavam, mas eu fugia. Minha mãe dizia que eu poderia ser Miss Primavera se sorrisse de vez em quando. Ela sempre dizia, o sorriso rejuvenesce o espírito. Bem, talvez eu tivesse sorrido mais, mamãe, se você não bebesse tanto. Eu deveria sorrir quando a polícia batia na porta no meio da noite para que fôssemos buscá-la na cadeia? Quem sabe se eu sorrisse mais, o papai não teria nos deixado? Nós estaríamos juntos agora. Você, eu, papai, e vó, reencarnação, e Rodolfo. E eu estaria com minha coroa de Miss Primavera, comendo figos e... E... E eu... Oh, mamãe! E? Desculpe. Oh, meu Deus. Não chore. Calma, calma. Não chore. Oh, mamãe! Deixa que eu seguro o detector de metais enquanto você chora. Você voltou só para pedir-me o detector de metais emprestado? Sim. Mas o que há com você e essa coisa, afinal? Não suporto mais isso, Manny. Se é isso que você quer, vá brigar com os gatos por ele. Por que todos os homens sempre querem a mesma coisa? Menos você. A única mulher com quem você se importa é aquela Colomar. E ela largou você. Não sei o que ela fez com você, mas eu já cansei de tentar descobrir. Carlão. Estão trancados. É como deveriam estar. Adeus, Carla. Você morreu para mim. Parece uma ótima noite para a corrida de gatos. Restam 15 minutos para fazer suas apostas. Não sei o que eu odeio mais. Mentidões ou gatos, mas não vou chegar perto de nenhum dos dois hoje. Eles não são muito úteis quando vivos e quando mortos continuam a não ser. Caramba, que cheiro. É pior que a morte. Bem, esse é o buraco por onde caiu o detector de metais de Carla. Está escrito, design revolucionário, deixa as bordas da lata seguras para o seu gatinho. Eu poderia abrir com os dentes, mas não estou com tanta fome assim. Não, não estou com tanta fome. Não estou com tanta fome. Não estou com tanta fome, mas não estou com tanta fome. Um pouco fedido, mas poderia ser pior. Um detector de metal, Mas ajudaria? Hum, serviço profissional. Você nunca sabe o que vai descobrir. Um anel gravado, uma fivela com o nome de alguém. Quem nos daria uma fivela com seu... Ou... Bem, não quero aborrecê-lo mais. É sempre bom receber visitas. Um anel gravado. 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 Obrigado.